Olá, meu nome é Thiago, sou coordenador de campo do pós-venda da Baldam. Venho apresentar a nossa Supergrade GDOBS. Nossa Supergrade com 90 discos para fatores de até 530 CVs, com alto rendimento de 12 hectares por hora. E nossa grade conta com um grande diferencial, com suspensão ativa, minimizando os impactos durante o trabalho. Ficou interessado? Acesse o nosso site e venha conhecer mais sobre o nosso equipamento.